Pois é, pois é, cá estamos não é, eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho a dizer-vos Já isto, neste preciso momento, estou como sou, e porquê que estou como sou, porque acabei de acordar, acabei de acordar, este é o bigode com que eu acordo, que fica, que cola, porque o Bab me cola, o Bab me cola, este é o cabelo com que eu acordo, eu sou o Tantan Matinel, sempre que eu acordo fica assim um, enfim, e honestamente eu não sei bem, pá, tenho moscas na perna, this is the field, this is the field, está um nevoeiro, está muito nevoeiro na serra, enfim, está frio, não vos vou dizer que não está frio, está frio, e nós estamos em casa por motivos de doença, estamos em casa por motivos de doença, vocês já viram no título, mas eu não quis deixar de vos dar recados importantes, e quais é que são esses recados importantes, esses recados importantes, antes de mais nada, deixem-me dizer-vos o seguinte, antes de mais nada, dizer que, eu ainda estou a pensar, eu levantei-me da cama, levantei-me da cama, vim até aqui, sentei-me aqui, ao pé desta, sentei-me aqui e estou a falar, ainda não comi, ainda não abriu bem os olhos, por isso é que eu tenho estas, é o truque, é o truque, é o truque, é o truque, ei, eu estava no milhafre, vem, também depois é estas, é um coelho qualquer, enfim, vamos fazer uma paragem em agosto, pela primeira vez na história deste podcast, vamos fazer uma paragem em agosto, pá, por motivos de toda a gente, porque antigamente era só eu, não é, vocês lembram-se, antigamente era só eu, agarrava naquele pau, fazia assim, e falava, e não precisava de ninguém, agora, e de repente, estamos a trabalhar com uma equipa, pá, que já somos 5, ou 6, não é, desde o pessoal lá da agência, desde o pessoal lá da TUF, que tem ajudado, pá, nesta merda, de forma absolutamente inacreditável, desde, olha, vai servir isto, já que estou doente, posso estar nostálgico, não é bem nostálgico, mas é, é nostálgico, desde, desde a malta que trabalha diretamente no, ou seja, no vídeo, a editar, a fazer as macacadas, a ajudar, que é Inês, que é o Júlio, que é o Lucas, depois, a pessoa, a pessoa que decidiu ajudar-me, o meu grande amigo, manager, e até amigo também, dicas, o meu amigo João Moura de Paiva, até o Tomás, que é a Teresa, que é a Teresa que faz os thumbnails, para vocês verem, percebem, porque se não fosse a Teresa, os thumbnails eram tudo assim, era eu só assim, por exemplo, portanto, é só, é perceberem que já não, e depois, o mesmo João Pereira, que chegou agora, o que é que ele tem, o que é que o João Pereira tem, filhos, bem filhos, é filhos, bem filhos, e também merece, também merece ter a vida dele descansada em Agosto, para poder organizar, nós vamos estar a gravar, em Agosto, não sei se vocês sabiam, nós vamos gravar em Agosto, Agosto, mas sinto que em vocês também, nós precisamos de, precisamos de dar um tempo, é o que eu sinto, está bem, e precisamente por causa desse tempo, eu trago-vos uma história, posso-vos contar uma história? Então eu vou-vos contar uma história, mas vou contar de outro ângulo, olhem aqui, acho que vai ser, bem, eu estava a ver agora, eu disse, ah, vou-vos falar isto de outro ângulo, pus a mão e tira, e agora voltou aqui, só que o que é que acontece, eu fui ver o vídeo, porque eu parei o vídeo, eu fui ver, e estou com muito mau aspecto, eu espero que vocês não se importem, porque eu estou mesmo com muito mau aspecto, eu não sou assim, eu prometo, eu não tenho este pescoço, o meu pescoço, eu tenho um maxilar mais delineado, eu prometo, eu não tenho a barba por fazer aqui, não tenho, eu não tenho esta parte despenteada, eu não estou quase careca, vocês veem nos vídeos dizem que eu tomo banho, pá, eu estou bem, eu estou bem, só que, também estas câmeras também dão muita realidade, estas câmeras, até pá, talvez assim, estas câmeras dão muita realidade, não dão? Porra, e depois um gajo filma-se de baixo, pá, parece que tem pescoço de gaita, meu, fica, 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 eu tenho pescoço, não tenho, é, não tenho maçadadão, eu espero que esteja a apanhar, porque eu estou a gravar com a cama de trás, eu sei que diria-te pujar para a frente para conseguir pescoço, não quero, está bem? Não me chateiem, a história que eu vos ia contar, fui, fui internado, fui internado, amigos, fui internado, e vou-vos contar já o seguinte, isto, a história não é muito divertida até ao ponto em que fica, eu estava aqui em casa, estava a treinar, estava a sossegar, estava na minha vida, pumba, 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 já tinha feito 30 quilômetros de bicicleta de manhã, e à tarde estava a fazer só um peitinho, estava a fazer um peitinho, estava a fazer um peitinho, e enquanto estava a fazer o peitinho, a meio do peitinho, eu comecei a ficar assim, isto não está a ir, não está a ir como estava a ir antes, isto não está a ir como estava a ir ontem, isto não está a ir como estava a ir ontem, cansava-me, acabava assim a ficar, pá, cansado, para cima de cansado, a certa altura eu faço uma que me rebenta, e assim que me rebenta, tipo, nem consigo acabar, começa tipo, e isto a fazer, tá, 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 aí eu pensei, já estás, Cândido, já estás, mas, pensa aí eu, foi, pá, comecei, pronto, assim, né, a achar que era o doomsday, não é, que era o dia final, tudo muito bem, começo a ficar com os braços todos durmentes, e eu, agora é que estás, Cândido, pumba, vai as pernas durmentes também, assim, agora a partir daqui, só falta o centro, começa a não sei o que, ai, 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 chama-se uma ambulância, chama-se uma ambulância, vai, ai, ai, rebel, rebel, como é que é da ambulância, pumba, chega aí uma ambulância, e também vem, quem é que vem na ambulância, é o Fábio, olá Fábio, não sei, é provável que estejas a ver isto, é só para te agradecer, a ajuda, porque eu fui daqui até, eu fui daqui até o hospital a dizer, ai, 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 e foi o Fábio que me disse, calma, está bem, portanto, os senhores da ambulância levaram-me, deixaram-me no hospital, assim que cheguei ao hospital, meteram-me para lá dentro de uma maca, fiquei lá para dentro do hospital, fiquei lá para dentro do hospital, e sim senhor, estava lá, quando eu entro, estava um gajo ao meu lado, um gajo que era o quê, russo, ou moldávio, uma coisa assim qualquer, que eu não sei ver, ucraniania, eu não sei, eu não sei ver, sei que ele estava aqui deitado, sentado, eu entrei na maca, eu é que estava deitado, ele estava sentado, estava aqui todo fodido, estava aqui todo fodido, também estava assim, eu também estava assim, mas é deitado, e ele é sentado, esse gajo estava aqui sentado, e ele começa a olhar para mim, assim que começa a olhar para mim, eu entro depois, ele já lá estava, eu entro, e ele começa a se rir, de mim, ou para mim, não percebi, está bem, até que a certa altura somos levados para dentro lá da cena, lá para dentro mesmo da sala, para saber se estávamos a ter um ataque cardíaco, eu, para saber se estava a ter um ataque, e de repente o gajo entra também, até que ele, aparentemente, ele começa a fazer merda, merda, a tirar as folhas dos médicos dos sítios, dava pontapés nas garrafas de oxigênio, gritava, pronto, era tantã, aparentemente era tantã, o que é que o gajo, a certa altura, disseram-lhe assim, ah, olha, se tu me portas bem, vou ter que chamar a polícia, e o gajo sentou-se, até que depois veio um enfermeiro que era maior, porque às vezes tem esses enfermeiros maiores, para se gajos do meu tamanho se passarem, o gajo vai, não sei o que, e diz assim, olha lá, tu vais, queres ir para o outro lado, ou vais te portar bem? E responde o gajo, que era o ucraniano, ou lá o que é que ele era, não sei, sei que ele era careca, olhos muito claros, e falava um bocadinho assim, eu não posso fazer, e falava um bocado como se falam como os ucranianos, como eu falaria se conseguisse-se imitar um sotaque ucraniano, ou russo, ou qualquer coisa, e o gajo dizia assim, eu porto-me bem, se ele se portar bem, e o enfermeiro perguntou-lhe, ele quem? E o gajo responde, ali o Pedro Sousa, notar que até este momento tu estava deitado na maca assim, ah, isto foi o mais mal que eu me tinha portado nesse dia, e o gajo, mas tu conheces o Pedro Sousa, perguntou-lhe, perguntou o enfermeiro ao gajo, e o gajo diz assim, conhece-se a senhora, conhece os pais, conhece o irmão, conhece tudo, e é aqui nesta parte em que eu oiço, eu aqui começo a ouvir, e eu pensei, oh caralho, então mas eu conheço um russo, um ucraniano, eu conheço um gajo de leste, e ninguém me avisa, e o meu pai, e o meu irmão, e a minha mãe, e conforme tento levantar assim a cabecinha, está a vir a enfermeira, ele diz-me assim, desculpe lá, você conhece este indivíduo, e eu paro o meu queixo-me, paro o meu, ah, alto, e a senhora, não, está bem, eu olhei para ele quando entrei, eu nem sequer sou daqui, eu não sou desta terra, está bem, eu estou aqui, agora, eu não sequer sou daqui, está bem, há uma infeliz coincidência desta pessoa saber que eu sequer tenho um irmão, esta pessoa acertou, porque esta pessoa, evidente que esta pessoa não me conhece de lado nenhum, a menos que esteja aí desse lado, disse-te a menos que a pessoa esteja aí desse lado, mas a pessoa que está aí desse lado, em princípio, não conhece o meu pai nem o meu irmão, são poucas as pessoas que estão desse lado que conhecem o meu pai e o meu irmão, e a minha mãe, a minha mãe já conhecem mais ou menos, mas só conhecem a voz, não lhe conhecem a tromba, a maior parte de vocês, e eu comecei, e ela assim, não se preocupe, até que passado um bocado vieram-me informar que era um doente psicológico, psiquiátrico, que tinha sido agarrado no meio da rua e o caralho. Agora, como é que isto vem para aqui, como é que isto, eu atrago, como é que vem, pronto, tudo bem, o gajo está e não sei o quê, vai para lá, deixa-nos estar lá, até que passado um bocado, eu estou assim, eu volto ao meu ai, porque estava assim, estava assim, a achar que ia o caralho, estava todo duro com os braços durmentos, a achar que estava, ii, vou-me dar peste, vai-me a doer este braço, pô, ii, vai dar a volta, ii, vai assim, e pá, estava-me a doer tudo, estava a achar que ia morrer, estava com este pânico, pá, estava com tudo, e o gajo, a certa altura, desaparece a enfermeira, que me vem perguntar se eu o conhecia, e eu ouço um passo ou dois, eu estava deitado na maca, assim, e ele estava aqui atrás de mim, e assim, eu ouço um passo ou dois, e assim que levanto a cabeça para ver o que era, está o gajo a olhar para mim, pá, mas com uma cara, pá, eu não sei, um absurdo, uma cara absurda, que eu nem sei bem como é que se faz, pá, até que eu olho para ele e faço, tipo, e o gajo estica-me a mão com qualquer coisa, eu ouvo ser honesto, pareciam-me notas, manis, manis, para me dar, e eu assim, queres ver que ele está-me a confundir com uma coisa, com um golpe, e está-me a pagar, obrigado, tens matado, meu tio, tipo, por exemplo, eu acho que foi esta merda, depois disse, não, 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 só daqui, só daqui, o outro, se já não te basta conheceres a minha família, pode-te andar para-te no garalho já, e depois a enfermeira disse, vá sentar, deixe as pessoas em paz, vou ver se você conhece ou não conhece lado nenhum, vai dizer, eu conheço ou conheço, mas conhece de onde eu conheço, a gritaria, meteria no outro lado, e aquilo começou, e aquilo gerou um climaço, aquilo gerou ali um climaço, porque de repente um gajo que entra a ter uma coisa, conhece e é amigo do malucão, que também entrou, que também está todo dividido, que foi trazido pela polícia, pá, e de repente eu já não era o melhor doente dali, para já chega cheio de tatuagens e um brinco, que é mesmo logo adrogado, depois o primeiro amigo que eu faço é logo este maluco, é logo este gajo, o primeiro amigo que eu faço, e depois, cheio de tatuagens, cheio de não sei o quê, no meio dos velhos todos, eu, por exemplo, com este cabelo, estava com este cabelo suado a cheira a mal, porque tinha estado, nem tinha tomado banho do primeiro treino sequer, já estava a acumular cheiro a gato, não é, e com que cara é que eu vou dizer às pessoas, ajudem-me que eu estou a morrer, e isto é mesmo, acho eu que estou a morrer, com que cara é que eu digo isto, não é, vocês estão a perceber logo o enclave em que eu estou metido, depois felizmente lá me fizeram análise, pá, as pessoas passaram, eu lá consegui, com vezes as pessoas não conheciam aquela pessoa, eles lá me vieram dizer que ele era um doente psiquiátrico, lá consegui fazer com que se chegassem ao pé de mim, tanto por causa do cheiro, como por causa do ar drogado, que é o mesmo ar com que eu estou agora, imaginem eu chegar assim ao pé de vocês e dizer, ajudem-me, ajudem-me o caralho, nem uma moeda me davam, e aquelas pessoas para casa do hospital foram pessoas muito simpáticas, ajudaram-me e cuidaram-me de mim, deram-me logo um calmante, metade dos problemas foram a andar, do ataque cardíaco, vejam lá, o ataque cardíaco estava a ser, e depois fizeram umas análises e realmente estava aqui uma coisa que vocês vão achar muita graça, então o que é que eu tinha, vamos dizer o que é que eu tinha, os níveis do fósforo e do potássio no chão, não tinha, não tinha, mas não tinha, 0,6, 0,3, não sei bem, não tinha, não estava lá, nada disso, é suposto estar a 4, ou a 3, 4,3, eu estava a 3, 0,3, não estava, eu estava, por acaso estava mesmo aí para o caralho, porque a médica até me disse, não, mas eu não posso deixar a saída, eu dava-lhe agora isto na veia e depois deixava, mas não posso, porque eu tenho que ver, tenho que esperar 12 horas ou 8, para voltar a ver, para voltar a ver, não sei o quê, porque se estiver nas e-a-dóis, você pode-se mandar para a latrina, e eu, ah, então estava a ir, e ela assim, não era, não estava a ir, mas estava a ir, e eu, ah, bom, é porque não se justifica estar com uma pulseira laranja por causa disto, verdade, e era isto que eu vos queria cantar, pela primeira vez, pulseira laranja, nunca tinha tido, verde, todos os dias, laranja, nunca tinha, pá, e depois lá fiquei, dormi lá, tive que lá ficar, fiquei lá 24 horas, fiquei lá 24 horas, pá, estou a ser comido por formigas, fiquei lá 24 horas e é muito desagradável, porque era só eu, num sítio onde a gente estava, no sítio do pessoal que já estava mesmo a patinar, era só eu, pá, e 12 velhos, só eu e 12 velhos, velhos, velhas, velha, 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 uma senhora com uma trombose, uma senhora com um não sei o quê, com um isquémico, uma senhora com um senhor que passou 12 horas, 12 horas, o senhor passou 12 horas assim, 12, tenho um áudio, tenho um áudio, querem ouvir o áudio? Vou só pôr um bocadinho do áudio, depois, ao Júlio, ao Inês, quem for, manda isto abaixo, mas manda a imagem abaixo, deixa só o áudio, metam um logo do áudio, aí desculpa o trabalho, mas bem, vai lá. Ah... Querem ver também uma foto da pulseira laranja? Olha aqui. Estão a perceber ou não? Eu estava lá E o que é que eu vi também Era os senhores a morrer As enfermeiras a triclar Então está tudo bem E eu a levar fosfato Aqui A levar fosfato Eu era o único com 30 O único O resto era tudo Tudo em double Tudo a lim Era trombose Era um senhor que não respirava Era um senhor que só respirava Só respirava expetração Era Darth Vader Era só E eu lá no meio Depois lá me deram as merdas Deram-me daquelas chanatas Eu fui para lá descalço Eu fui como estava E eu como estava a morrer descalcei-me Caralho, fui daqui descalço para lá Estive descalço dois dias Pronto E é isso Também que é que eu vi Muitas mamas de velha Que eu vi mamas de velha Um velhote que estava sentado depois Num cadeirão ao meu lado Levantou-se As batas são abertas atrás E eu olhei O gajo estava a sair Só vi tomates Mas tomates Uns velhos têm uns tomates O velho parecia que levava duas luvas de boxe E se pendura Assim duas levinhas assim de boxe E se pendura Pumba H&M das tomates que eu vi Vi uma enfermeira A escorregar Que rime também Fiz assim Tipo Mas também não se pode esticar Depois eles não te dão o pão com a manteiga E o mimosa Para comer Até os iogurtes da mimosa São rígios A manteiga não se consegue usar Só com picarete Enfim Não foi fácil E aparentemente E voltei assim Voltei melhor Já tenho fósforo Já estou a comer fósforo Tenho que comer Tenho que comer fígados E frutos secos Pode ser Eu gosto E porquê que isto baixou Estou vocês a perguntar Eles não sabem bem Mas acham que pode ter sido Da dieta Que eu estou a fazer Oi Perem lá que eu tenho aqui A minha formiga Desculpem Lá vão-me a morder o braço Pronto é isso Olha Vou passar para aqui E vai virar E vai para aqui E vai para aqui Pronto é isso Amigos Vamos ao que importa Já chega de notícias sobre mim Vamos ao que importa Isto vai parar em agosto A gente volta a ver-se em setembro Fiquem com o último episódio De notícias a sério Versão que eu vi Claro Portanto A gente vê-se em setembro Um grande beijinho para todos Desculpem a mão Desculpem estar com a mão assim E E rodar a vinheta Olá a todos E sejam muito bem-vindos À edição especial COVI Do notícias a sério Comigo hoje está João Pereira Grande amigo Grande colega O tempo está quente O tempo não está ameno E eu estou a soar das costas Até à regaifa Olá João Como te encontras? Olá Boa tarde a todos Só para frisar Que estamos em 2024 Não vão as pessoas pensar Que isto é É de 2019 É daquelas emissões Que já não se vê Há muito tempo E por isso Pode até Ir buscar um bocadinho À nostalgia Das pessoas que nos veem Queremos começar Por dizer que hoje Temos notícias escaldantes Notícias muito boas Notícias que nos chegam Pelo mundo E João Não sei se queres começar A tua notícia Ou se queres que eu comece Podes começar tu Sim senhor A notícia chega-nos De Portugal Luís Alpiarça Famoso dono De várias herdades No Alentejo Vende todo o seu património Em declarações Ou notícias a sério Disse Eu vendi tudo Porque quero hectare Sossegado A herdade Que mais lhe gostou Vender Foi a herdade Que se chamava Herdade ou mentira Brandão Ai não estava À esfera desta Um pombo na Índia Foi libertada Após oito meses Detido Por suspeitas De espionagem No momento Em que foi detido O pombo encaminhava-se Para uma convenção Internacional de espiões Realizada no Rússio Esta notícia Também Esta notícia Também nos chega Da Índia Um menino Morde uma cobra Que o tentou Atacar Enquanto brincava Na rua Em declarações Ao notícias a sério A cobra disse Ah filha Dá por tanto Índia Por não gostar Por não gostar Que ela fosse Guarda-redes Da equipa Feminina De futebol Segundo Conseguimos apurar O problema Não era bem esse O problema Era que o jantar Era sempre frango Acho que foi assim Acho que já começou Não, ainda foi Ui Em Maribor Uma mãe tentou Afogar o filho De dois anos Mas é normal Porque nestas idades Os miúdos Parecem esponjas Mas costuma-se Afogar esponjas É Dois anos Após ter começado O tratamento Uma mulher Natural De Vilar Formoso Descobriu Que afinal Não tinha cancro Algo que tudo indica O principal sinal Para terem descoberto Foi a senhora Nunca mais Dico o caralho Deve ser da família Do Marco Paulo Isto também vai ficar Muito agressivo Lá está esta merda Lá está esta merda Achas que não deve Eu estava Queria-te perguntar antes Mas não podia Perguntar antes Mas como isto Não é indireto Achas que Isto é muito agressivo Aqui Mas como é que ainda Cai nessas Mas como Mas como Mas como é que As coisas das internet Não sei Olha o Sousa Porra-se Mas porquê que é Isto é copa que é Cabana Caraca Mas olha Estou melhor Estou melhor do que a Lourdes Já consegui Já consegui Já consegui Já consegui Cantar os parabéns Mordeu o dedo Do Brad Pitt E pedi um desejo Porque é do Brad Pitt Foi só um Isso é da Angelina Jolie É o que está mais à porta Segundo um estudo Foi criado recentemente Um spray nasal Que elimina os sinais De Alzheimer O único problema Deste tratamento Vai ser a pessoa Saber onde é que Deixou o spray Uma jornalista americana Proporciona-nos Um momento insólito Tendo colocado Um preservativo No microfone Durante uma emissão À chuva Em notícias Não relacionadas O marido De uma jornalista Americana Dá entrada no hospital Com duas pilas Metidas na picha Duas pilas Metidas na picha Me enganei Eu pensava que Era qualquer coisa Dentro do cu Não era Não era Sabes o que é É que isto Aperta-me muito Duas pilas Dentro da picha Duas pilhas 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 é pilhas Em espanhol Descobriu Outro dia também Então disse bem Gostar que disse a notícia Em espanhol Porque isto é Muito obrigado A todos Por terem escutado Mais uma edição De notícias a sério Uma edição diferente Uma edição Que ainda assim Mesmo com a doença Não falha Estejam prontos Para receber Mais um bloco noticioso Há uma probabilidade Digamos aqui Meus amigos De fazermos Umas férias Em agosto Mas o notícias a sério Volta em setembro Muito obrigado A todos Por estarem desse lado Um grande obrigado Ao meu amigo O João Pereira E Aqui vai o provérbio Água mola Em pedra dura Caça com gato Até para a semana Até para Até setembro S temo Testa Tchau.